O governador Rafael Fonteles participa da solenidade de comemoração aos 15 anos do Centro Integrado de Reabilitação, o CI. O desafio é levar a estrutura do CI para outras cidades do estado. O Centro Integrado de Reabilitação comemora 15 anos de existência. Ao longo desse período, o CI bateu a marca histórica de mais de 2 milhões de atendimentos. Para mim é uma meta de muita alegria, porque eu participei desde o nascimento, desde quando nós pensamos a criar o CI lá em 2003. E hoje a gente chegar à meta de 2 milhões de atendimentos, deixa a gente muito emocionado e ao mesmo tempo com o coração grato a Deus. Porque nós sabemos que muitas pessoas que precisam, que precisavam de uma reabilitação, não ficavam sem fazer essa reabilitação, porque, por exemplo, não tinham condições financeiras de ir a um outro grande centro fazer esse tratamento de reabilitação. E ver hoje, por exemplo, o depoimento do Marcos aqui, que chegou aqui sem falar e agora está falando, chegou sem caminhar e já dá os primeiros passos. O desafio futuro do CI é conseguir implantar a política pública que visa levar o centro para as cidades-polos do interior do estado. Isso é um sonho realizado e agora, por determinação do nosso governador Rafael Fonteles, vamos descentralizar esses centros. Já temos um em Parnaíba, já temos um em São João, já estamos agora construindo e iremos construir um na cidade de Picos para atender ali a todas as pessoas com deficiência do território do Vale do Guaribas. O CI é gerido pela Associação Reabilitar e nos últimos anos foram investidos mais de 3 milhões no centro de reabilitação. A grande importância da ideia do CI foi suprir uma lacuna social para uma parcela da população. Mas essa ideia foi construída com pilares do raciocínio, linha de pensamento diferente, com a inclusão de todos os setores da sociedade. O estado, então representado pelo governador Elton Dias e pela primeira dama, Rejane Dias. Os empresários com a participação da sociedade civil e o terceiro setor, que é o setor social, onde nós tínhamos que agir com o sentimento. O terceiro setor serviu de cimento, de união para essa ideia. A conselheira Rejane Dias, na época deputada federal, participou do processo de planejamento e instalação do CI. Primeiro, agradecer a Deus. Eu creio que nasceu no coração de Deus e ele, na época, deu as condições para que, então, o governador Elton pudéssemos, enfim, fazer esse trabalho. E o mais a experiência de quem tem um filho com deficiência. A gente sabe da importância da reabilitação. Normalmente, é caro um tratamento desse. Imagina para os pais que têm filhos com problema ou alguém que tem, que precisa de reabilitação, não ter as condições para isso. Um plano de saúde ainda é inacessível a grande parte da nossa população. E o CI, portanto, chega aí com 15 anos de idade, com mais de 2 milhões de atendimentos. O governador Rafael Fonteles destacou a atuação do CI no processo de recuperação das pessoas que ficaram com sequelas provocadas pela Covid-19. É uma série de... Aqui o CI, ele tangibiliza essa prioridade que o Estado do Piauí deu às pessoas com deficiência. É um centro especializado, um padrão de qualidade altíssimo, nível de satisfação, quantidade de atendimentos, espetacular. E que, portanto, ajuda muitas pessoas e famílias, como nós vimos o caso aqui do Marcos, a conseguirem se recuperar, fazer as terapias, os exames, os tratamentos de vírus, para terem uma vida mais confortável, uma vida melhor, uma vida que sejam mais incluídos na sociedade. E na Covid também. Isso tornou ainda mais importante, porque a Covid, ela desencadeou uma série de outras questões, que tornou mais necessário ainda a reabilitação de várias pessoas que tiveram Covid e tiveram consequências da Covid. Então, o CI também fez esse papel muito especial aqui no Estado do Piauí e é referência para o Brasil. E a importância, Lídia, de se chegar a um instrumento como esse, como é o CI, que a gente fala de um instrumento, no modo geral, de aprimoramento de saúde, de recuperação de pessoas com deficiência, é de fundamental importância. Temos que levantar essa bandeira também, parabenizar a iniciativa do governo de fazer com que essa CI, que aí está em Teresina, que é modelo para muitos lugares do Brasil, que já atendeu milhares de pessoas aqui em Teresina, que tem aprovação de quem passou por lá de quase 100%, né, Lídia? Chegue ao interior do Estado, né? É, no ano passado a aprovação ficou em 98%, João. Isso é sinal de que realmente é uma política pública que deu certo aqui no Piauí. E a gente acompanhando, né, toda essa solenidade, você vê ali o envolvimento dos profissionais, né? Hoje o que o CI representa se deve muito, claro, à gestão, mas principalmente aos profissionais, né, que se dedicam ali todos os dias ao atendimento, né, buscam dar um bom atendimento à população que procura, né, o centro de reabilitação. E com a pandemia, o CI passou a ter um outro papel, né, ainda mais importante, João, no sentido de cuidar daquelas pessoas que ficaram com as sequelas da Covid-19. Foi criada uma ala no CI especificamente para tratar dessas pessoas, né? Então, a gente viu, né, várias pessoas que depois da Covid conseguiram voltar a ter uma normalidade, né, graças ao atendimento que receberam no CI. Hoje o desafio é levar essa estrutura às outras cidades do interior, né? Já tem Parnaíba e agora vai chegar a Picos. Agora vai chegar a Picos. Agora vai chegar a Picos. Agora vai chegar a Picos.